Olá, o Pauta Especial está começando e o assunto de hoje é o Carnaval. Vamos saber os cuidados necessários para quem quer aproveitar a folia sem prejudicar a saúde. Vamos falar sobre os riscos de produtos típicos como confetes, serpentinas, sprays e tintas. E também sobre o tipo de alimentação ideal para manter a energia e aguentar o pique sem sofrer com a ressaca pós-carnaval. O folião que pretende manter o pique durante a maratona da folia de carnaval precisa de um cardápio alimentar equilibrado. Para saber o tipo de alimento que deve ou não fazer parte desse cardápio, eu converso com a nutricionista Ellen Moura, que se deve comer antes, preparando já para o carnaval. Então, existem duas preocupações na verdade. É em relação à hidratação, que durante esse período as pessoas esquecem da hidratação. Acabam consumindo bastante a bebida alcoólica e aí deixa para lá a água, né? Isso pode provocar uma desidratação. Então, é interessante que as pessoas comecem a tomar água de coco, suco de frutas, frutas como melancia, abacaxi, que tem bastante água, né? Em relação à alimentação, é necessário que as pessoas consumam alimentos ricos em carboidratos, proteínas, os alimentos normais do dia a dia, né? Então, vamos passar uma receitinha. Vamos dizer que o cidadão está bem. Bem de saúde. Bem de saúde. Não é diabético, né? Não é diabético, está jovem, aí bombando na academia. Só que ele chega no carnaval e esquece de comer. Não come nada. Então, já vai para o carnaval, já sai do trabalho, já sai da escola direto para a folia prévia e chega lá, só consome bebida alcoólica, achando que aquilo está hidratando. Como é que essa falta de ingestão de alimento e também ingestão da bebida alcoólica, o que é que altera no organismo da pessoa? Então, além da desidratação, pode provocar sérios desconfortos abdominais, né? É provocar diarreia, vômito, a pessoa pode chegar até passar muito mal. Então, por isso que é indicado, além da hidratação, que você consuma carboidratos de preferência integrais, né? Que são os carboidratos que mantêm aquela energia para poder você conseguir ter o pique durante todos os dias. Mas o álcool não traz essa energia, falsa energia? Falsa energia. O sujeito está tomando aqui, está alegre. Mas aí ele nem imagina o que espera depois, né? Porque assim, as pessoas começam a beber, aí vão dormir tarde, acordam tarde e acabam esquecendo de comer. Acordam, comem qualquer besteirinha e já vai para o álcool de novo, né? Então, isso é muito prejudicial à saúde. De vez em quando, algumas pessoas são colocadas em uma ambulância e às vezes baixam ao hospital. E lá eles fazem a hidratação venosa, né? Eles vão tomar soro, glicosado. Isso. Essa seria, vamos dizer assim, a fórmula ideal para o pós, já que você não planejou? Na verdade, essa é a fórmula de imediato, né? É a fórmula imediata. Socorro imediato. Socorro imediato, isso. A fórmula seria você realmente ter uma boa alimentação, ter uma boa hidratação, né? E quem exagerar na bebida, procurar repor, né? Porque aí você está ali na folia e você acaba suando muito, perde bastante líquido, entendeu? Então, precisa repor esse líquido que foi perdido. E como seria? Através da água de coco. É o melhor repositor de eletrólogos. Agora, com todos os cuidados também, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a vigilância sanitária, enfim. Mas, durante essa semana, já foi bastante difundido, que uma pessoa pegou leptospirose com água de coco. Aí eu disse, peraí, vamos esclarecer isso. De que maneira foi? Porque a água de coco é higiênica, né? Desde que você lave o fruto, desde que você não utilize nenhum artefato para comer aquilo sujo, né? Mas foi o corte da casca do coco. O que cortou, na verdade, né? O material que ele usou. O ratinho tinha passado por ali. Não foi higienizado, né? E aí veio a leptospirose. E aí veio acontecer. Não, é bom até esclarecer que não foi a água de coco em si, né? Não foi o coco, foi o material que contaminou, na verdade, o alimento. Ellen, as pessoas acham que se tomar um energético e tomar um remédio para o estômago antes, está protegido? Não. De forma alguma. Isso é uma falácia? É. Quero até deixar aqui bem claro que tenham cuidado com essa questão do energético. Tem pessoas que estão misturando o energético com bebida e aí isso pode trazer um grave problema. Agora funciona aquele remédio de estômago que... Vamos forrar o estômago. O sujeito que sai do trabalho ou da escola, não tem tempo de comer ou não gosta de comer, está ali bombadinho, aí toma o... Forrou o estômago. Tapiando, né? Tapiando, né? O estômago. Aqui não é uma tapia? É uma tapia, o estômago. É preciso fazer alimentação, né? Menos que perca um pouquinho de tempo, não é? É, mas é preciso uma fruta, uma massa integral de preferência, né? Vamos fazer uma receitinha aqui. O cidadão passou a semana todinha, chegou na sexta-feira, né? E aí disse, não, eu vou hoje, por exemplo, daqui a pouco, está todo mundo indo para a Folia, né? A Angeragua Folia. Já a partir de logo cedo da manhã, ele já deve se preparar para chegar a noite bem e também no sábado bem. Isso. O que é que ele faz? Faça uma receitinha básica aí de alimentação e comportamento. Pronto, vamos lá. Seria muito legal um suco LBC, que é laranja, beterraba e cenoura. Acrescentar também a água de coco, que aí já tem uma carga a mais, né? Já no almoço? Isso, no almoço. Um arroz integral, porque o alimento integral, ele fornece energia por mais tempo. A energia não acaba rápido. Por que o integral é diferente do outro? O integral, ele tem mais fibra, né? Na verdade, ele tem fibra. O arroz normal, ele não tem tanta fibra. E é a fibra que tem mais tempo de energia, que nos dá mais tempo de energia. Além de controlar o sistema digestivo. Vai misturar o arroz também com o feijão? Isso, sempre arroz com feijão. Sempre. Mas se o feijão for gorduroso, por exemplo, de feijoada? Feijão de feijoada, com arroz integral, não vai dar muito certo. Não é uma mistura boa. É, vamos tirar o feijãozinho e a gente deixa aquelas outras partes de lá. Por que não é recomendado, antes de fazer uma atividade física, comida gordurosa, ou até mesmo no dia seguinte? Por quê? Na verdade... Ou até mesmo para fazer uma prova. Por que não é recomendado? Na verdade, o ideal é você comer 30 minutos antes. Fazer lanches rápidos, entendeu? E passar 30 minutos antes de ir para a atividade física. Porque causa um certo desconforto. Então, vamos lá. Feijão, arrozinho, proteína. Proteína, vamos lá. Pode ser um filé de peito de frango, grelhado de preferência. Para evitar a gordura. Para evitar também que a pessoa tenha esse desconforto gastrointestinal. Chegue a ter diarreia ou vômito. Vamos dizer que ele também não descansou durante a tarde ou não vai descansar. E à noite já foi correndo, chegou lá, passou no lanchinho da esquina, já tinha um pastel, uma coxinha, um passaporte. E aí ele forrou o estômago e foi para a folia. Ele desmanchou tudo o que fez no meio-dia. Desmanchou tudo o que fez. Exatamente. Quanto tempo esse alimento vai nos trazer energia? O integral? Sim. Passa em torno de 3 horas. Porque a gente tem que comer de 3 em 3 horas. O que é que acontece? Quando a gente come de 3 em 3 horas, o nosso metabolismo começa a funcionar normalmente. Se a gente deixa esse tempo, esse espaço, o metabolismo vai ficando devagar. Entendeu? E aí devido a isso, tem pessoas que adquirem diabetes, hipertensão e outras doenças. Porque acostuma o metabolismo a não trabalhar. A gente estava falando de uma pessoa saudável, com todas as taxas boas. A recomendação para as pessoas com pressão alta, diabetes, acima do peso, para uma noitada de carnaval e um sábado de sol causticante. Suco. Bastante suco, frutas, a banana que é rica em potássio e aí controla os níveis de sódio. E o diabético ter cuidado com o excesso de frutas. Porque ainda que seja um carboidrato saudável, um açúcar saudável, ele precisa ter cuidado em relação à quantidade. E existe alguma fruta que é melhor para o diabético ou pior para o diabético? A pior é a uva. Por incrível que pareça, é a que tem mais açúcar. E a manga? Não. A manga pode ser consumida com moderação. A gente está falando de prévias, mas vamos, na semana que vem, tem um pique de quatro dias e às vezes tem gente que tem um pique de cinco dias. Toda essa sugestão sua, essa indicação serve para os quatro dias também. Para os quatro dias. Não pular refeições, fazer um café da manhã bem reforçado, antes de beber, fazer um café da manhã bem reforçado, um almoço, normalmente, se alimentar bem. É indicativo também, depois que você vem da folia, mesmo que seja de madrugada, você fazia um lanchinho antes de dormir? Isso. De preferência, um lanchinho mais leve. O que, por exemplo? Uma fruta, uma papa de aveia, uma vitamina, um suco, um chazinho, né? O suco até que vale, mas papa de aveia de madrugada não vai funcionar. Ainda mais no carnaval não vai funcionar, né? A não ser que a gente tenha, assim, uma avó, uma mãe que é muito cuidadosa, que chega, acorda na madrugada esperando a criançada e os mamães também para ajeitar. Mas tem o iogurte também, né? Um copo de leite, que não pode dormir sem comer. Quais são os problemas advindos de ingestão indevida, dos exageros que podem levar uma pessoa até uma preocupação nutricional? O excesso de álcool, vamos falar dele. O problema no fígado, né? Que acaba atingindo o fígado. E aí a gente até recomenda para que seja... Para que você tome um chazinho de carqueja, que é um protetor do fígado. Essa é uma orientação que a gente passa para os pacientes que exageram. É um chá de bordo, que também... Para recuperar o estômago, né? Agora, doutora, pessoas que fazem restrição alimentar, estão no processo de emagrecimento, querem ficar em forma, essas pessoas precisam ter mais cuidado? Sim, preciso. Consumir normalmente os alimentos integrais, frutas, dá preferência frutas, sucos e os legumes também. Que vão fornecer energia para o carnaval. Não é só a bebida e o energético que vão dar energia para a folia, não. E sempre a família está sempre atenta, né? Principalmente com pessoas que têm esses problemas já, não se alimentam bem, estão passando por tratamento, medicação. Isso. Aí deve haver esse controle. Eu sei que é difícil, né? Tem gente que... Ah, mas é carnaval e aí eu tenho que aproveitar. Aliás, essa não é a última prévia, nem o último carnaval, né? Exatamente. Então vamos pensar nos próximos, né? Que a gente quer curtir. Conversamos com Ellen Moura, ela é nutricionista. Muito obrigado pela entrevista. Depois do intervalo, nós vamos saber os cuidados na hora de comprar produtos típicos do carnaval.